Aqui, Romário, tem um cara que quer falar com o time aqui, Romário. O que é que tem pra falar? Fala aí. Tem pra falar o seguinte, meu bem. Não posso dar uma porrada assim no meu filho, senão eu vou ter uma retaliação. Então é o seguinte, tranquilidade, vai, fez 17 aqui. Deixa eu crescer. Porra, aqui ó. Você quer meu cavalo também? Mas não perdoa. Não perdoa ninguém, o pau canta aqui, é bambu. Porrada. Me complica mais, eu torço pra ele.